É fulgador, sempre é o peixe do mar Livão, meu limoeiro, meu pé de jacarantá Uma vez quero lelê, a outra vez quero lalá O meu amigo, o platinho, não tem nada que desata Olha lá, o meu amigo, é o patrão do batata Livão, meu limoeiro, meu pé de jacarantá Uma vez quero lelê, a outra vez quero lalá Canta, menina bonita, somente neste lugar Canta, entira, verso, destino é deus peinar Livão, meu limoeiro, meu pé de jacarantá Uma vez quero lelê, a outra vez quero lalá E a pena é terra boa, lugarzinho abençoado Foi descrito o ponto belo, Santa Catarina, estrada Livão, meu limoeiro, meu pé de jacarantá Uma vez quero lelê, a outra vez quero lalá Canta, suja, trevão, pulmão, eu tirei o vacirado Olha o jeitinho do povo, que mostrou o meu agrado Livão, meu limoeiro, meu pé de jacarantá Uma vez quero lelê, a outra vez quero lalá Se eu tirar o vacirado, eu não vou levar mais